E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar de Série B. Na verdade, não da Série B, do campeonato da Série B, mas de um time delas. Na verdade, a torcida de um time. Do Paraná. Falar da torcida do Paraná. Por quê? Na semana passada, eu gravei um vídeo sobre como seria o campeonato brasileiro se resolvessem organizá-lo como os americanos organizam as ligas deles. A NFL, o Major League Soccer, a NBA. Aquela coisa de franquias, escolha dos times, de acordo com o mercado, tudo. E uma das sugestões que eu fiz ali eram com base nos times que já existem. Fazendo divisão de Conferência Norte, Conferência Sua, aquela coisa com os times que já existem. Então, eu me basei principalmente em uma distribuição geográfica, mas também na popularidade e potencial econômico que os times têm no momento. E eu inclui o Paraná. Inclui três times de Curitiba, o Atlético, o Curitiba e o Paraná. E teve gente nos comentários problematizando um pouco a menção ao Paraná. Mencionando por que o Paraná e não o América Mineiro, por exemplo. Bom, eu não coloquei a portuguesa também. Que por questões pessoais, por preferência, pessoal, eu iria, se eu quisesse dar uma clubistada ali, eu iria querer forçar a entrada portuguesa. Ou uma paulistada, um bairrismo paulista ali, eu iria querer forçar a entrada portuguesa. Considerando times que muitas vezes entram naquela categoria de equipes com muita tradição, em grandes capitais, mas que estão em algum degrau abaixo de outros times da mesma cidade. Como a gente às vezes põe a América do Rio, o português, a América Mineiro, e outros clubes ali que no âmbito nacional acabam tendo esse carimbo na testa. E por que eu coloquei o Paraná? Bom, primeiro uma coisa óbvia, uma questão geográfica. Eu dividi aquela bagaça em norte e sul, sendo que a divisão de norte e sul ficou Rio de Janeiro, Minas Gerais para cima, na norte, São Paulo e Centro-Oeste para sul. Então, América e Paraná não disputavam vaga na mesma conferência naquela minha divisão. O Paraná disputava a vaga com outros times do sul do país, eventualmente com outros times de Catarina e Cigaúchos. O América Mineiro, se eu colocasse América, ia ter que tirar um time do Nordeste, por exemplo, de alguma capitã nordestina, alguma coisa assim. Mas foi por isso o motivo principal. Mas eu queria falar do torcedor do Paraná porque eu acho que também há uma percepção um pouco errada no resto do Brasil, inclusive aqui em São Paulo onde estou, onde moro, sobre o que é a torcida do Paraná. Como eu também, eu já falei isso, eu também acho que existe sobre a torcida portuguesa no resto do Brasil. As pessoas acham que a portuguesa não tem torcida. A portuguesa tem torcida. É uma torcida pequena e que principalmente ela está muito desmobilizada. É uma torcida que está tão revoltada com a diretoria do clube que ela meio que abandonou o clube. Parou de ir nos jogos, tudo. Está muito desgostosa da vida a torcida da portuguesa. E daí ela vai lá a diretoria que coloca cem reais o ingresso para ver a Série A2. Do Paulista, é claro que ninguém vai no estádio. Mas assim, mas a portuguesa tem torcida sim. Torcida pequena, mas tem. Mas o Paraná tem mais torcida ainda. Acho que as pessoas acham que torcida grande no Paraná é do Atlético e do Curitiba e o Paraná é meia dúzia ali. É como se fosse um time de bairro. Não é verdade. A pesquisa, não vou dizer que é a mais recente, porque toda hora sai alguma nova, mas uma pesquisa recente feita sobre as maiores torcidas da cidade de Curitiba, então estou pegando... Não, não, teve uma pesquisa bem recente da data folha sobre as maiores torcidas geral, mas aquela pesquisa foi bem ampla do país inteiro. Estou falando pesquisa das torcidas de Curitiba. O Atlético ficou em primeiro com... Na verdade, foram duas pesquisas divulgadas mais ou menos no mesmo tempo e eles ficaram na média de 22%. O Curitiba fica em segundo lugar, como é de se esperar, e o Paraná em terceiro. O Paraná acaba tendo 9% da torcida de Curitiba. Se você pegar a região metropolitana de Curitiba dá mais de 2 milhões de habitantes. Então, assim, você tem quase 10% de uma região metropolitana com 2 milhões e 300 mil, alguma coisa assim. É bastante gente. Você tem uma torcida razoável, você tem uma torcida que não dá para considerar uma torcida de bairro, uma torcida de nicho, meia dúzia. Não, é uma torcida. E isso se vê nos campos. Se você assistir o jogo da CLB com boa vontade, você vai perceber isso, é que as pessoas muitas vezes não veem. O Paraná tem a quinta melhor média de público da Série B desse ano. Atrás só do Curitiba, do Esporte e do Vitória, que são três clubes que a gente sabe que são muito populares e tem estádios muito grandes também. E do Bragantino. Sendo que o Bragantino está fazendo uma campanha espetacular e principalmente está com uma campanha de ingressos bem baratos para que a Red Bull já está participando da gestão do clube para bombar os seus jogos. O Paraná tem a quinta torcida. Se a gente pegar a ocupação do estádio, o Paraná fica em quinto também. Ele passa o Vitória e é ultrapassado pelo... Aliás, ele fica em sexto. Ele passa o Vitória, mas ele é ultrapassado pelo Operário de Ponta Grossa, que também está levando muita gente para os jogos, e pelo Atlético Goianiense, que tem um estádio muito pequeno. o Antônio Ascioli. Então, o Paraná tem levado gente ao estádio. A média de público é 4.700 é pouco. 4.700 é pouco, mas é mais do que a Ponte Preta tem levado, é mais do que o América. O América está com a média de público de 2050, tendo um estádio mais moderno e confortável do que o Paraná, por exemplo. Então, assim, o Paraná tem torcida. E na campanha da última campanha de Série B do Paraná em 2017, quando o Paraná sobe para a Série A, o Paraná levou quase 7 mil pessoas de média de público. Seria quase a média de público desse ano do Vitória. O Paraná leva quase 7 mil pessoas e chega a bater o recorde de público da história da Arena da Baixada num jogo contra o Inter, em que levou mais de 39 mil, quase 40 mil pessoas. Não é mais o recorde público da Arena da Baixada, porque Atlético Paranaense e Júnior Barranquilla na final da Sul-Americana e Atlético Paranaense e Inter, um jogo de ida da final da Copa do Brasil, já tiveram mais gente. Mas, por um momento, por um tempo, ficou sendo o maior público da história da Arena da Baixada, inclusive, maior que os jogos da Copa do Mundo que foram lá, da Copa de 2014, é a torcida do Paraná. Então, eles botaram 40 mil pessoas no estádio. sim, é uma torcida que tem mobilizada, que tem seu público ali. Então, assim, por isso, principalmente, eu coloquei o Paraná. O Paraná não time tem torcida, não é uma torcida nossa, não é uma torcida gigantesca, é bem menor que a do Curitiba, que é do Atlético, mas ela existe, ela existe e vai no estádio. A última campanha do Paraná Série A teve média de público de 10 mil pessoas, que foi no ano passado. O Paraná acabou sendo rebaixado, fazendo uma campanha bem ruim, ficando em últimos lugares parados e levou 10 mil pessoas. Claro que, nisso contribuiu alguns jogos, por exemplo, que o Paraná, um jogo contra o Palmeiras que o Paraná fez em Londrina, que o estádio grande, botou muita gente, tudo, mas levou bastante gente. É um time de torcida menor, mas é uma torcida que existe e que tem que ser considerada, não pode ser considerada irrelevante ou como qualquer coisa. Então, acho que isso tem que ser considerado. o Paraná não se vê muito como um time coitadinho que é assim, espero que tenham simpatia por mim aqui na cidade. Até porque o Paraná em determinado momento, logo no começo de sua história, ele foi pentacampeão paranaense e muito do que o Paraná conquistou naquela época ajudou a transformar o Atlético no que é hoje. O Paraná surge, quando o Paraná surgiu no final dos anos 80, na fusão do Pinheiros com o Colorado, que eram dois times médios ali de Curitiba, o Colorado tinha uma torcida razoável, o Pinheiros não tinha muita torcida, mas era um clube social muito rico, muito bem estruturado e eles fundiram os dois, o azul do Pinheiros com o vermelho do Colorado. E o Paraná já surge, tem até fala no hino, já nasceu grande. Então o Paraná já surge como um time com torcida, com patrimônio, com estádio e tudo. E logo nos primeiros anos ele vai começar a dominar o futebol paranaense, até porque o Atlético estava em uma fase e o Curitiba, que na época era o time paranaense de mais projeção nacional, não só pelo título de 85, mas porque era o time que disputava títulos com mais constância, títulos não, mas primeiras posições do brasileiro com mais constância, o Curitiba também entra numa má fase, chega a cair para a segunda divisão e daí o Paraná surge como um clube mais estruturado, mais organizado, sem as dívidas e sem os problemas que o Atlético e o Curitiba vinham carregando. O Paraná conquista cinco vezes o título paranaense. Na época teve até gente que chegou a propor uma fusão do Paraná com o Atlético para concorrer com o Curitiba, porque o Curitiba tinha muita torcida em uma história mais títulos. Na época o Atlético estava muito mal e o Paraná estava muito bem, só que o Paraná não tinha tanta torcida assim quanto o Atlético. Teve até essa ideia de criar o Atlético e o Paraná fazer uma fusão. Isso lá para 94, por ali. Teve até gente que falou nisso. Então o Paraná veio nessa atuada e daí o Atlético teve que... O Atlético depois de tomar uma piaba de 5 a 1 do Curitiba, o Atlético percebeu que estava ficando para trás. O Curitiba que estava mal também, mas começou a se recuperar, meteu 5 naquele clássico, naquele Atlético e viu o Paraná como uma força emergente, como um clube organizado. Daí tem toda uma revolução na gestão do Atlético e a gente viu o que aconteceu, eles acertaram a mão em muita coisa e o Atlético virou essa força que tem muita gente dizendo que não faz sentido já não colocar o Atlético entre os grandes times do país de impacto nacional. Então o Paraná é um clube que incomodou ali, é um clube que criou esse barulho todo. Não é um time irrelevante não, por isso que eu coloquei o Paraná ali e acho que é interessante ver um pouco, sabe, quando tiver rolando um jogo da série B do Paraná, olha lá, olha como a, sobretudo a reta ali do Rivaldi Brito que fica na lateral do campo, de frente para a câmera da Z, a coisa sempre está cheio ali, às vezes atrás do gol não está, mas ali de frente para a câmera a coisa sempre está cheio. Então assim, as pessoas vão, tem torcida assim, não é um time sem torcida. Claro que a piada dos atleticanos e dos coxas brancas em relação ao Atlético é a time, em relação ao Paraná é clube sem torcida, mas é óbvio, mas essa é uma piada que existe em toda a cidade, né, flamenguista faz essa piada com torcedor de time grande do Rio também e aqui em São Paulo também tem essa piada em todo lugar, tem piada do time de mais torcida fazendo com um dos outros como se os outros fossem de torcida pequena e não são, tá, mas é isso, então, se vocês gostaram, escrevam aqui embaixo, se vocês atleticano e curitibano quiser tirar sarro também tira, mas assim, com respeito, né, se você gostou do vídeo dá um joinha, se não gostou não, se inscreva no canal, clica no sininho para receber as notificações daquelas coisas lá, tá bom? Um abraço e até mais.